Olá pessoal, o meu nome é Marcela, eu sou médica veterinária, zootecnista e adestradora. Hoje eu estou aqui no canal da Petico para dar algumas dicas sobre a adaptação do cão para a chegada do bebê. Acho importante falar nesse vídeo que eu também estou gestante, então tudo que eu vou mostrar aqui são coisas que eu já estou fazendo no meu dia a dia para poder adaptar o meu cachorro para a chegada do meu filho Francisco, que vai vir daqui a alguns meses. Vou começar a falar então que o cachorro vai percebendo que a mulher está gestante porque nós mulheres, nós vamos passando por algumas mudanças no nosso corpo, no nosso comportamento, no nosso cheiro que são muito perceptíveis para os nossos cães. Os cães são animais muito inteligentes, muito observadores, então eles já estão acostumados com o padrão nosso de ser humano. Quando a gente passa por uma mudança muito grande que é a gestação, o cachorro ele sente isso, né? E muitas vezes se a gente não adaptar o cachorro para toda essa mudança que está acontecendo desde o momento da gestação e principalmente depois que o bebê for nascer, se a gente não fizer essa adaptação, o cachorro ele pode passar por um processo muito delicado, muito difícil e aí começam a surgir alguns problemas de comportamento. O cão pode ficar mais ansioso, pode ficar mais agressivo, pode ficar mais rebelde, pode fazer mais manha, que a gente vê, a gente observa aquele cachorro que também está mais grudado, que não consegue se desprender facilmente da presença do tutor, enfim, várias coisinhas podem acontecer. Inclusive, algumas coisas que a gente chama de birra, né? A gente sabe que cachorro não faz birra, não é algo proposital, mas aquilo é uma forma dele canalizar uma mistura de sentimentos que está acontecendo na cabecinha dele. Então, ele pode começar a fazer, por exemplo, xixi com o lugar errado, ele pode começar a realizar algumas destruições dentro de casa, mesmo aquele cão mais velho, que já passou por isso quando o filhote, agora não está fazendo mais e de repente na gestação começou a acontecer essas coisinhas, como se ele estivesse voltando no tempo. Tem outra coisa também, a gente precisa desde já preparar o nosso cachorro para a chegada oficial do bebê, porque nesse momento que o bebê chegar em casa, toda a rotina da família vai mudar, e de uma forma muito brusca, de uma vez. Se o cachorro não estiver preparado para isso, aquilo pode criar uma associação muito negativa da presença do bebê para aquele animal. Ele começa a não gostar realmente daquele bebezinho que acabou de chegar. Pensa só, quando era só o cachorro, toda a atenção era voltada para ele, ele era o reizinho da família, né? Então, ele tinha o carinho dos dois tutores, da família toda, ele tinha toda a atenção voltada para ele, o passeio era sempre no momento certo, a alimentação direitinho, e com a presença do bebê, algumas coisinhas podem bagunçar. Ele pode não ter acesso a todos os lugares ou móveis da casa, tem alguns tutores que preferem privar ele de subir no sofá, subir na cama e por aí vai. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Mas é importante que você faça esse preparo enquanto você ainda está gestante. Se você deixar para restringir o animal a várias coisas, e aí acabar deixando ele um pouquinho de lado no momento que o seu bebê chegar em casa, porque é natural, você vai acabar voltando a sua atenção maior para o bebê, esse cão, ele com certeza não vai associar a presença do bebê de uma forma tão positiva quanto ele poderia associar se você tivesse feito um preparo legal na gestação. Bom, sabendo de tudo isso, a gente precisa entender qual que é o melhor momento para começar essa adaptação. Eu sempre falo, quanto antes, melhor. Então, ali por volta dos seus três meses, quatro meses de gestação, você já vai estar começando a ter uma barriguinha, você já vai estar começando a mudar um pouco a sua rotina dentro de casa. Então, é legal que você já comece a fazer esses exercícios. Por quê? Porque enquanto você está aí no seu segundo trimestre, você já está mais disposta, você tem mais energia, porque vai avançando a gestação, a gente vai ficando um pouco mais cansada, sem muito tempo, sem muito saco também para fazer muitas coisas, muitas responsabilidades. Então, o segundo trimestre é um momento legal de você começar essa adaptação, tá? E até porque até o seu neném chegar, você vai levar alguns meses, bons meses, para poder fazer isso de uma forma gradual, bem trabalhada, bem detalhada, para ter um resultado legal. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é na organização do espaço do cão e do espaço do bebê. Hoje, o meu cachorro, por exemplo, ele tem acesso à minha casa inteira. Ele pode subir no sofá, até na minha cama. Então, às vezes, eu libero que ele suba. Então, o que acontece? Quando o meu bebê estiver aqui, eu sei que eu não vou querer que ele tenha esse livre acesso, principalmente sem a minha supervisão, porque às vezes o meu bebê vai estar naquele local. Eu não quero que ele acorde o bebê, que ele pule sem querer por cima do bebê e machuque o bebê. Então, já que eu vou fazer essa restrição de espaço, quando o neném estiver aqui, eu preciso começar essa adaptação agora na gestação, associando isso de forma positiva para o meu cão, ok? Por exemplo, o meu sofá. Se eu vou querer colocar o meu bebê em determinado espaço do sofá, eu preciso ensinar para o meu cachorro que, quando aquilo ali estiver sendo ocupado pelo bebê, ele não pode acessar aquela região. Então, ele tem que ficar em um outro cantinho determinado por mim. Alguns tutores preferem que o animal não entre no quarto do bebê quando o bebê estiver nascido. Então, a gente precisa colocar também essa restrição para começar a trabalhar desde a gestação. ou pelo menos que o animal entenda quando ele pode entrar no quarto e quando não vai ser permitido que ele acesse esse quarto. E ele precisa entender isso e não ficar em sofrimento, ficar triste do lado de fora, porque nesse momento em sofrimento que acontecem os problemas de comportamento. Ele precisa perceber que, tá, eu não posso entrar no quarto agora, mas eu vou fazer outra coisa. Eu vou roer o mocinho para lá, eu vou deitar para lá, eu vou interagir com outro doutor que está fora do quarto e tá tudo bem. Então, isso precisa ser construído já. Então, para que a gente construa isso de uma forma legal, alguns comandos básicos é muito importante que o seu cachorro saiba fazer. Como, por exemplo, o senta e o fica, o desce, o vai para a sua caminha, o não pode, o vem. Isso tudo é muito importante que ele saiba fazer e que essa resposta do seu cão seja algo imediato e que ele goste de executar esses comandos. Para isso, eu sugiro muito que você pegue um adestrador nessa fase para que ele possa te ensinar ou você aprender a ensinar o seu cachorro. Às vezes, tem adestramento online, tem coisas que você pode aprender até à distância, tá? Para que você já possa começar a executar esses comandos com ele para facilitar na hora que você precisar pedi-los. Eu sempre priorizo o adestramento positivo na qual o animal, ele recebe uma recompensa por executar determinado comando pedido pelo doutor. Então, essa é a melhor forma que você pode fazer para ensinar o seu cachorrinho a te obedecer. A segunda coisa importante também de você realizar nessa adaptação são exercícios de associação positiva com alguns estímulos que remetem à presença do bebê na casa. Então, por exemplo, a gente pode colocar itens de cheiro, por exemplo, a pomada que você vai passar no bebê quando ele tiver amassadura, lencinhos umedecidos, o sabonete ou o shampoo que o bebê vai usar para ele nascer, até mesmo a fralda, né? As fraldas, elas têm um cheiro bem característico de neném e isso pode já começar a ser colocado em prática desde já. Além dos cheiros, também tem outros estímulos que você já pode começar a introduzir para associar positivamente, como, por exemplo, alguns objetos que remetem à presença do bebê e alguns barulhos, como, por exemplo, o choro de bebê ou alguma música que as pessoas gostam de colocar para o bebê para ele relaxar, esses desenhos animados. Você já pode ir colocando esses sons na jogada e associando eles positivamente. Eu tenho aqui, por exemplo, o som de um bebê chorando. Você pode começar a colocar para tocar. É claro que a vibração é diferente. O animal sente uma diferença de se ser um som no celular e um som na vida real. Mas, mesmo assim, você já pode começar a colocar esse sonzinho para tocar para que ele entenda que, quando tiver esse som acontecendo, está tudo bem, ele está bem, ele está seguro e é um momento prazeroso para todo mundo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar alguns itens de cheiro, peguei aqui um lencinho umedecido. Esse lencinho especificamente, ele não tem cheiro, mas mesmo não tendo cheiro, para mim, para o meu cachorro, isso é um cheiro diferente. Então, eu vou colocar esse lencinho na jogada, vou colocar os lencinhos aqui, que eu sei que isso libera cheiro. O que eu posso fazer também? Eu posso colocar alguns objetos que eu sei que são do bebê. Então, eu vou deixar esses objetos espalhados aqui. Por quê? Porque só porque está aqui não significa que é para o meu cachorro pegar. Então, a gente começa a colocar também esse autocontrole na jogada para ele entender que esses objetos, quando estão disponíveis, não é para ele pegar. Eu posso pegar uma pomada, por exemplo, que eu vou passar na assadura do bebê e passar um pouquinho na minha mão. Vou passar, espalhar um pouquinho para fazer alguns comandos com o meu cachorro. Então, eu peguei aqui a pomada. Essa pomadinha já tem um cheiro mais forte. Eu peguei isso daqui. E aí, para completar o exercício de associação positiva, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o som do bebê chorando enquanto eu faço alguns comandos com o meu cachorro. Então, olha só que legal. Toca. Para a outra. E foi! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Comprimenta. E foi! Muito bem! Uma coisa legal de você também fazer para mostrar para o seu animal que os brinquedos do bebê não podem mexer é você já começar a abrir esse brinquedo de forma diferente que você abriria o brinquedo dele, do cachorro. Por exemplo, no dia a dia, quando eu pego um brinquedo do meu cachorro e ele sabe que é dele, que ele pode mexer, na hora que eu abri esse brinquedo, eu já faço toda uma menção de que esse brinquedo é para ele. Então, eu falo olha que legal, um brinquedo para o lindo, tal, tal, tal. Ele já fica super animado. Quando eu vou abrir demais objetos que não sejam brinquedos dele, eu não faço isso. Então, quando eu compro um sapato para mim, eu abro o sapato, eu não faço todo esse alarde. Quando eu vou comprar um carregador de celular, quando eu vou comprar alguma coisa, eu não faço isso. Então, isso vale também para os brinquedos do bebê. É você diferenciar, na hora de manipular, a sua atenção do brinquedo do bebê do brinquedo do cão. Então, por exemplo, eu vou abrir o brinquedo do meu filho agora, o Francisco. É um brinquedo que tem cara de brinquedo de cachorro, também, quando barulho. Mas eu vou abrir esse brinquedo sem fazer nenhum alarde. Eu vou tirar da caixinha e vou colocar aqui. Próximo. Se, por acaso, o meu cachorro tiver interesse em cheirar o brinquedo, eu simplesmente vou usar o comando que ele já aprendeu que não pode ou deixa para ele entender que ele não pode se aproximar e manipular esse tipo de brinquedo aqui. Não pode esse, tá? Esse não pode. Não pode. E aí, agora que a gente fala que não pode e ele já sabe que esse daqui não é o brinquedo dele, olha a diferença para quando a gente vai abrir um brinquedo dele. Mas esse aqui pode. Esse aqui é do Lino. É do Lino. Vamos ver o que tem. Uau! Um brinquedo. E esse pode. Busca. Good boy. Fica bem diferente a relação que ele constrói com o brinquedo do bebê para o brinquedo dele. E isso fica muito mais fácil para ele entender e respeitar os brinquedos do bebê daqui para frente. Uma dica legal também para o cachorro começar a se acostumar com o cheiro do bebê é você utilizar o sabonete que você usaria no bebê para ser colocado ali para vocês já poderem lavar a mão. Então, todo mundo que chega na sua casa, inclusive você e seu marido, vocês já vão começar a lavar a mão com esse cheirinho que vai ser o cheirinho do bebê e, consequentemente, fazer carinho no cachorro, brincar com o cachorro e ele já vai se acostumando com esse cheiro também. Para finalizar, algumas coisas podem acontecer nessa caminhada que saiam do previsto. Então, o seu cachorro, por exemplo, ele realmente pode latir muito para uma campainha, para um interfone, tem o hábito de pular nas pessoas. São coisas que seriam legais serem arrumadas e ajustadas antes do neném chegar. Para isso, eu sugiro que você chame um adestrador profissional, de novo, que trabalhe com reforço positivo para que você ajuste essas coisinhas o quanto antes e aí, no momento que o seu bebê chegar, vai ser só alegria.